Deslocar-se, percorrer uma região, expandir os horizontes, conhecer novas pessoas, trocar conhecimentos. Olá, terráqueo. Gostaria de lhe apresentar um grupo do qual faço parte, o ônibus Hacker. Somos um grupo de voluntários, gente que possui em comum o gosto pela liberdade, por tecnologias livres, por autonomia e pela experimentação. E nós temos um ônibus. O ônibus Hacker é mais que apenas um ônibus. O ônibus Hacker é um laboratório e também um espaço lúdico, que mistura tecnologia, política, cultura e artes. É um espaço bem colorido, sempre com um visual diferente e alegre. O ônibus Hacker é uma organização que promove trocas. Trocas de conhecimentos, experiências e tecnologias. E a forma com que esta instituição promove estas trocas é por meio de invasões. Cada viagem é uma história diferente, com uma tripulação diferente, que quebra a rotina das cidades visitadas e muda a vida de quem participa. Nossas ações são organizadas de maneira aberta, via internet. E nossas chamadas para participação são públicas. Quando o ônibus estaciona, armamos um circo e executamos uma série de oficinas. As viagens do ônibus reúnem pessoas que estão com vontade de pôr a mão na massa. Não damos carona, quem viaja trabalha. Leva o que sabe para trocar com os outros. As oficinas oferecidas variam a cada invasão. Promovemos jogos, discussões, atividades práticas. As atividades são noteadas pelos princípios da autonomia e da liberdade de expressão. Realizamos experiências de vivências criativas de aprendizagem e intervenção em espaços públicos como forma de ação. Viajar é incrível, ter um ônibus é muito massa, mas ao mesmo tempo dá trabalho. O outro lado da moeda do sonho é a realidade. Imprevistos sempre acontecem. Nosso ônibus bebe, enguiça, quebra, polui. Nossos custos são altos. Manutenção de um ônibus antigo é cara. Isso sem falar das burocracias e outras notícias. O ônibus hacker foi um veículo comprado graças a uma campanha de financiamento coletivo que contou com a ajuda de mais de 500 pessoas. Há seis anos atrás escolhemos este modelo, pois desejamos independência. Funcionou. E agora queremos, de novo, convidá-los para embarcar com a gente. Com a sua ajuda poderemos viver mais, desgravar mais, chegar mais longe. Associe-se ao nosso grupo. Vamos viajar juntos.